O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Fabrício Jônadas. O curso é sobre Direito Internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Eu sou o professor Fabrício Jônadas, professor de Direito Internacional da Universidade Católica de Brasília. Sou especialista em comércio internacional e mestrando pela Universidade Católica de Brasília. Hoje, o nosso tema será basicamente o comércio internacional. Dentro do comércio internacional, abordaremos a temática relacionada à integração dos blocos econômicos. Qual a classificação dessa integração? Qual é a temática específica de abordagem do comércio e da integração regional para os blocos que se dizem econômicos, entrando dentro de uma relação específica de acordos regionais com interesses mútuos, interesses esses que trazem específica condição de comércio para servir e serem servidos. Teremos também uma abordagem sobre a conceituação específica de comércio internacional, qual o conceito de comércio, qual a abrangência desse comércio e ainda algumas normativas específicas sobre esse comércio. Para isso, damos início à nossa atividade, iniciando o nosso tema de integração econômica dos blocos. Essa integração econômica vem dizer especificamente que os blocos se reúnem, geralmente, por uma necessidade geográfica. Tem uma proximidade geográfica e trazem dentro do seu interesse a comotação de produtos, a troca de produtos. No entanto, essa troca específica não é mais aquela troca primitiva que tínhamos antes, chamado escambo. Tenho hoje a possibilidade de troca do meu produto, mas dentro de uma relação de atividade financeira, atividade econômica. Hoje, nós ainda podemos ter o pagamento de produtos em espécie e essa espécie, pecúnia, dinheiro, ainda podemos ter esse pagamento realizado pelo meio virtual, para poder facilitar o andamento, para poder facilitar a troca, a mobilidade de produtos e a satisfação, a necessidade de cada um dos países envolvidos dentro dessa relação comercial. Nós temos, dentro da integração regional dos blocos, um conceito básico, que é a integração regional, regional de atividade geográfica, localidade, aonde esses países próximos, geralmente, têm uma necessidade de se unirem. E essa união vai trazer um crescimento econômico, daí o surgimento desse termo, bloco econômico. Dentro desse ponto, temos ainda um desenvolvimento desses países, desse crescimento, aonde surge a necessidade, após a Segunda Guerra Mundial, dos países começarem a se desenvolver ainda mais o comércio, em razão de suas necessidades específicas. E desse crescimento, dessa necessidade, eu tenho um ponto específico, que é a criação do GAT, que é um acordo geral de tarifas. Eu tenho um acordo entre os países específicos, os países assinantes, que determinam esse acordo comercial, aonde eu tenho a possibilidade de redução de tarifas. Dentro dessa redução de tarifas, nós temos ainda a necessidade de seguir uma temática, aonde eu tenha uma determinação legal, aonde eu tenha, ao menos, uma logística, ao menos eu tenha um ponto a ser seguido. Isso é o que traz a facilitação dessa análise. Dentro do GAT, chamado GAT 47, por ter sido assinado em 1947, esse termo, esse ajustamento de condutas relacionados às tarifas aduaneiras, inicialmente foi compactuado dentro de uma gama de 23 países. Esses 23 países determinaram-se que trariam facilitações, reduziriam as suas formas de tributação e facilitariam a entrada de produtos, havendo a possibilidade de uma integração e uma complementação das necessidades individuais. O acordo, ele basicamente é uma forma de suprir a necessidade de cada um dos países envolvidos. E dentro desse ponto, nós temos ainda a questão de possibilidades de aumentar cada vez mais o âmbito de parceiros, de países que se interessam em adentrar, se tornarem membros consignatários deste termo, e a partir daí facilitar essa evolução, esse desenvolvimento. Nós temos, dentro desse ponto, trazemos aí uma logística bem interessante, que nós temos a necessidade de participação do poder público dentro do nosso sistema comercial. O poder público, ele se envolve como sendo o ente soberano sobre aquele Estado, e este ente soberano será o regente da atividade comercial. Essa atividade comercial nos trará uma possibilidade de acordos intergovernamentais, ou, como alguns doutrinadores determinam, multigovernamental. E isso traz um termo interessante, que é a classificação dos estágios da integração. Dentro dessa classificação dos estágios da integração, nós temos um ponto específico da criação da integração, e essa integração, ela passa por momentos. E esses momentos são classificados e são teorizados. Essa classificação vai trazer para a gente, em primeiro ponto, a área de preferência tarifária. Essa área de preferência tarifária, ela traz, inicialmente, uma abolição parcial dos direitos aduaneiros. Essa abolição parcial, facilitação da tributação das tarifas aduaneiras. Com essa redução tarifária, você tem a possibilidade de favorecer a entrada daquele produto numa valorização mais interessante, numa valorização aonde você tenha o interesse daquele país importador e ainda daquele país exportador, aonde você tem uma facilitação, uma entrada, uma livre entrada e uma livre distribuição daquele produto. Nós temos, em segundo ponto, a área de livre comércio. Uma área de livre comércio é onde nós temos uma atividade aduaneira com restrições minimizadas, restrições quantitativas e ainda as reduções tarifárias. E aí surgem o que a gente chama, dentro do direito internacional, basicamente, dentro da atividade econômica de comércio internacional, surgem as barreiras tarifárias e não tarifárias. As barreiras tarifárias, nós estamos trabalhando com tarifas, nós estamos trabalhando com impostos, impostos de entrada e saída de produtos. E nós temos as barreiras não tarifárias. Dentro dessas barreiras não tarifárias, nós temos, por exemplo, as barreiras quantitativas, qualitativas. Essa relação é o que determina, por exemplo, que a integração necessita de uma abordagem jurídica, de uma abordagem legal, para poder reduzir essas determinações de barreiras tarifárias e qualitativas. Dentro da área do livre comércio, nós temos uma redução e, caso seja possível, uma abolição total dessas tarifas, dessas barreiras não tarifárias. Nós temos, em relação ainda ao sistema de classificação da integração regional dos blocos econômicos, nós temos, em terceiro ponto, uma união aduaneira. Dentro da união aduaneira, nós temos a criação da taxa referente à atividade cambial dentro de uma tarifa externa comum. Essa tarifa externa comum, ela é capaz de ser um ente tarifário para poder tornar uma questão unificada, questão tarifária. Eu crio uma única tarifa e determino que esse sistema tarifário será aplicado em determinado produto, em determinada atividade comercial. Essa tarifa, denominada TEC, ela é utilizada, ou pelo menos deveria ser utilizada, nesse sistema da união aduaneira. Dentro dessa relação, ainda nós temos o mercado comum. Este mercado comum é um ponto mais abrangente, é um ponto que traz um desenvolvimento ainda maior, que necessita, além desses pontos relacionados às tarifas comuns, além de redução das barreiras tarifárias e não tarifárias, nós ainda temos a coordenação de políticas monetárias. As políticas monetárias trazem uma necessidade de coordenação entre os países envolvidos, que esses países necessariamente deverão se juntarem, se coordenarem no ato da publicação ou até mesmo no ato da elaboração de políticas econômicas que podem trazer prejuízos aos países membros, àqueles países participantes do bloco. E essa relação de coordenação de políticas é necessária para a integração e desenvolvimento de todos no bloco. Por quê? Dentro de um bloco, é necessário que tenhamos, ainda, um ponto específico, que é o tratamento diferenciado à nação menos favorecida. Nós temos, dentro desse ponto dos blocos econômicos, ainda a necessidade de abordagem da relação das políticas relacionadas às nações mais favorecidas. Eu tenho que ter um favorecimento àquelas nações. Dentro dessa temática, nós partimos para a primeira pergunta, que nós temos relacionada ao nosso tema. O que é a integração regional dos blocos econômicos? Essa pergunta é uma questão recorrente dos concursos efetuados pela ESAF. Essa questão foi uma questão utilizada no último concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, Fabrício, o que é a integração regional dos blocos econômicos? Integração regional dos blocos econômicos nada mais é do que uma união de vários países ou entes, territórios, com a sua capacidade aduaneira autônoma e com o interesse de se desenvolver economicamente. E por que são chamados blocos? Geralmente, esses países, eles são combinados em blocos geográficos para facilitação de tramitação de trânsito de mercadorias e para benefício de cada um dos países membros envolvidos. Não quero dizer que os países que não são membros terão prejuízo. Os países que não são membros têm também a possibilidade de uma abordagem favorecida aonde a tentativa, existe a tentativa de se amparar dentro do estatuto dos membros uma possibilidade de aplicação daquela mesma sistema de tarifação para aqueles não membros. No entanto, surgem alguns temas relacionados ao sistema protecionista, aonde, muito criticado dentro da doutrina econômica, que o interesse da integração é gerar a sua liberalização do comércio. Liberar. Tem liberação, eu tenho uma intervenção mínima do Estado e as relações comerciais se organizam. No entanto, o que acontece recentemente não é bem assim. Nossos países, hoje, ainda assim se protegem. E dentro disso, é necessário que haja um crescimento, um desenvolvimento para favorecer o comércio. E esse favorecimento, ele vem desde a redução de tarifas até a facilitação, inclusive, investimentos nesses países não membros. Dentro desse ponto, nós temos ainda a relação da união econômica. Dentro da união econômica, nós temos que, além da harmonização de uma política econômica, além da harmonização de temas relacionados a sistema de tarifação, temas relacionados a sistemas políticos, de políticas econômicas, nós ainda temos a política em um âmbito mais extenso. Nós ainda temos a política, por exemplo, no âmbito social. Nós temos a política sendo abordada dentro desse bloco econômico, não apenas como um ponto econômico, mas também como um ponto social de um bem-estar coletivo de todos aqueles envolvidos. Isso vem envolver livre trânsito de pessoas, livre trânsito de exercício de trabalho e de atividades previdenciárias. Nós temos dentro dessa atividade básica a relação de envolvimento de políticas públicas e economia. Essa relação é o que vem nos trazendo a utilização mais crescente desses blocos, um foco, uma visão desses blocos. E existe essa necessidade de se amparar cada uma dessas etapas de classificação. Mas não necessariamente eu tenho que cumprir todas as etapas. Há um exemplo do nosso Mercosul, que foi criado já na terceira etapa, deixando diversos pontos a serem definidos de etapas anteriores. Nós ainda temos essa possibilidade. Partindo para o nosso próximo tema, que é o comércio internacional. Falamos sobre integração, falamos sobre blocos econômicos, falamos sobre essa necessidade, esse desenvolvimento, mas nós temos uma necessidade de abordar. Mas e aí? O que é comércio internacional? Dentro desse ponto, nós temos o comércio internacional muito envolvido com a relação de trocas de mercadorias entre países, e essa troca de mercadoria a título oneroso. E essa onerosidade vem gerando uma facilitação pelo sistema virtual, pelo sistema eletrônico, sistema de tecnologias, onde você tem essas possibilidades de troca de mercadoria, e eu tenho uma possibilidade de benefícios em taxas cambiais favoráveis. Hoje você tem uma moeda aonde ela é a base do comércio, mas não é a única. Nós temos meramente uma base, mas essa base, ela pode ser flutuante, ela pode trazer algum benefício, algum amparo. Então, dentro desse ponto, nós temos ainda a relação entre comércio internacional e comércio exterior. Qual é a diferença de comércio internacional e comércio exterior? Comércio internacional é utilizado de uma forma teórica quando você tem a especificação de comércio entre diversos países, entre muitos países, vários países no mundo, em todo o planeta, se relacionando, comprando e vendendo. A teoria da compra e venda de mercadorias entre países. Quando eu falo de comércio exterior, eu estou falando do comércio exterior de um país específico, com outros países. Ou seja, estou falando do comércio exterior brasileiro, amparando, aí, basicamente, as relações entre Brasil e Mercosul, Brasil e União Europeia, Brasil e China. Eu tenho uma relação de um país específico dentro da relação. Meramente uma questão conceitual. Aonde é amparado, é colocado essa temática. Nós temos, dentro do comércio ainda, a abordagem dos fatores de produção. Esses fatores de produção são amparados dentro de um tripé, aonde você tem, em primeiro ponto, é colocada a mão de obra. Esta mão de obra, ela vai determinar parte do valor daquele produto final. Eu tenho também a relação de capital. O capital aplicado naquela produção, naquela relação de desenvolvimento de um produto. E, por fim, eu tenho a terra. Terra, propriamente dito, terra no sentido de plantação, terra no sentido de espaço aonde pode ser desenvolvido aquela atividade comercial. Isso daí, esses três pontos, trazem para a gente os fatores de produção. E esses fatores de produção, necessariamente, devem gerar uma capacitação aonde um bloco econômico terá influência em relação à atividade comercial que ele oferece. Eu tenho, dentro de uma facilitação do sistema econômico, aquele sistema relacionado à produção de determinados produtos que lhes sejam melhores abordados na minha capacidade, na minha condição de desenvolvimento. Um exemplo, eu posso plantar batatas, mas se tornaria muito oneroso eu plantar morangos. Mas você pode plantar o morango. Então, eu planto a batata para mim e para você e você planta o morango para você e para mim. E assim, você tem a possibilidade de uma troca e essa troca favorecendo a integração dessas duas pessoas envolvidas e ainda um baixo custo para as duas partes. Esse é o que é o ponto interessante da integração, aonde se busca. O medo é que existe a possibilidade dessa integração gerar aquele sentimento de dependência. Essa dependência que um país vem a criar com o outro. E essa dependência hoje não tem sido vista com bons olhos. Nós temos alguns casos específicos que não tem gerado favores relacionados à dependência. Não é interessante para a nossa sociedade atual, pelo menos. Nós temos dentro dessa relação um termo interessante que dos blocos econômicos, dessa atividade comercial, nós temos o comércio internacional muito antigo. Nós temos o comércio surgindo nas épocas medievais. E essa atividade comercial internacional vem se desenvolvendo, chegando a um ponto que na Europa, dentro do primeiro bloco que nós tivemos ali, do Benelux, o que foi o antecessor da União Europeia, houve a necessidade de se desenvolver e criar uma base relacionada a comércio, relacionada a políticas econômicas, para se desenvolver e criar a União Europeia. Dentro dessa relação, vem um crescimento favorável que é o colapso comunista que aconteceu na Europa. Dentro dessa relação do colapso comunista, vários países deixaram a sua economia que estava defasada em busca de um novo sistema. Nós tivemos políticas públicas envolvidas, nós tivemos um sistema de política relacionando o comércio internacional e ainda a vida dos cidadãos daqueles membros envolvidos. Esse é o desenvolvimento do nosso bloco econômico e do nosso comércio internacional. Dentro dessa relação de comércio internacional, a gente ainda tem um ponto de interesse que é a relação da dicotomia da política comercial. Por que a dicotomia? Porque eu tenho dois pontos específicos. Dentro da política econômica, eu tenho a possibilidade, como já falei, do protecionismo e eu tenho a possibilidade do liberalismo. Dentro dessa relação do comércio e dos blocos econômicos, temos mais uma pergunta. Vamos a ela? Qual é a definição de comércio internacional? Mais uma questão exigida no nosso concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Esse concurso, ele traz uma base muito forte com a relação econômica, com a relação aduaneira. qual é o significado, qual é o conceito de direito de comércio internacional, de direito internacional do comércio. Muitas questões são amparadas, muitas questões são discutidas. Por que? Nós temos direito internacional do comércio, direito internacional do comércio, e aí surgem alguns teóricos que determinam que é meramente nomenclatura. Alguns outros determinam que existem diferenças. trabalharemos da seguinte forma. O direito internacional do comércio é aquela norma internacional que vai determinar regulamentações ao sistema de comércio entre países, entre estados. E esses estados se assumem aquele compromisso e esses estados assumem o compromisso de seguirem aquela determinação legal em razão de um benefício comum, que é o desenvolvimento comercial por meio de relações já pré-definidas. Dentro disso, nós temos esse crescimento favorável, que é o crescimento atual do comércio internacional, que hoje tem se tornado globalizado. E isso em relação aos termos determinantes dos contratos assinados, dos contratos que foram ratificados e interiorizados na política de cada um dos países. Isso traz com que esses países tenham a possibilidade de regularem as suas atividades comerciais e também de protegerem a sua indústria interna, a sua indústria nacional. Dentro dessa relação de indústria nacional, surge a questão da dicotomia da política nacional. Dentro dessa política comercial, nós temos o sistema da dicotomia. A dicotomia vem trazendo termos relacionados ao protecionismo e termos relacionados ao liberalismo. Dentro desse sistema de política comercial, nós temos a dicotomia dentro dessa atividade. Nós temos essa dicotomia abordando dois termos, que é o protecionismo e o liberalismo. protecionismo, conversamos um pouquinho, aprofundaremos. Protecionismo, nós temos uma base do Estado exercendo a sua atividade comercial, mas de forma a proteger o seu sistema interno, a proteger a sua indústria, a proteger os seus consumidores, a proteger principalmente a sua economia. e essa proteção vem trazendo situações do qual temos a possibilidade de criação de barreiras. Barreiras, essas aqui já comentadas, barreiras tributárias, tarifárias ou não tarifárias ou não tributárias. Dentro disso, dessas barreiras, desse crescimento, eu tenho uma possibilidade de criar alguns empecilhos dentro desse sistema protecionista para que não haja a entrada de produtos externos, produtos provenientes do exterior, que venham perigosamente criar situações aos meus produtores internos. Quer ver um exemplo disso? Lembra, há pouco tempo atrás, quando tínhamos o tomate na cidade de São Paulo chegando a R$ 19 o quilo. isso em razão de uma dificuldade na produção, de uma dificuldade no transporte, gerou essa super alta, esse superávit nos valores relacionados ao quilo do tomate. Dentro desse ponto, vários foram os comentários, várias foram as reportagens que flagraram a atividade policial prendendo, autuando nas fronteiras carregamentos de tomate irregulares. Carregamento de tomate onde não existia a autorização proveniente da Argentina, do Paraguai. E esse tomate para abastecer o Brasil. E foi criado uma barreira proibitiva porque, caso houvesse essa entrada desse produto no mercado brasileiro, com certeza esse produto entraria no Brasil por um preço mais baixo, por um preço mais acessível à população. Esse preço mais acessível à população faria com que não fosse vendido aquele produto do produtor interno brasileiro, daquele produto nacional, e fosse consumido o produto internacional, produto importado. Com isso, o país perderia a capacidade de manter o seu próprio produtor, o produtor não teria condições de se, de continuar a sua atividade de produção e ele pararia. e aí sim o país seria dependente de um país externo na produção de tomates. Desse ponto. Quando eu falo de protecionismo, desse ponto específico é justamente para quê? Que o país não tenha dependência de fornecimento de produto de um país específico. Esse fornecimento de produto vem gerando esse medo relacionado à independência. Esse medo vem gerando o que a gente chama de dependência do produto externo. Brasil se tornaria dependente do tomate. E aí, nesta safra, temos o tomate num valor inferior à produção interna. No entanto, quem sabe se numa próxima safra, se num próximo período, nós não teríamos esse valor com uma alta, nós não teríamos um valor aumentado com interesses políticos, por quê? Já que o Brasil não produz o seu próprio tomate, ele vai pagar o valor que nós requeremos. E isso daí é o que vem gerando o risco. E esse risco não deveria haver dentro do nosso Mercosul. Dentro do Mercosul, um mercado de livre comércio, nós deveríamos ter uma integração mais aprofundada e, principalmente, deveríamos ter mais comprometimento das autoridades em prevalecer o comércio internacional legal, o comércio internacional lícito, leal. Essa que é a intenção da integração regional e do comércio internacional sendo amparado pelos seus acordos internacionais. Dentro dessa logística, ainda, nós temos as caracterizações específicas das atividades profissionais relacionadas ao protecionismo. Este protecionismo, ele visa criar possibilidades de medidas de salvaguarda. Eu tenho uma possibilidade, um sistema de autorização, de criação de medidas, de meios, aonde a salvaguarda, que é a defesa comercial, seria criada para determinado produto por determinado período. Ou seja, eu criaria um bloqueio, uma barreira para aquele produto específico entrar no país em razão do meu comércio interno. Isso poderia ser temporário, isso poderia ser definitivo. Dentro dos acordos internacionais, o definitivo já foi superado. Então, eu teria uma salvaguarda por um tempo determinado, um período temporário. A gente tem também a relação com o liberalismo. Liberalismo vem trazendo uma intervenção mínima do Estado. A ideia do comércio internacional é basicamente essa. A ideia da integração do comércio é trazer um liberalismo, uma atividade de liberação aonde o comércio se regula por suas próprias necessidades. O Estado não teria uma intervenção na entrada e saída de mercadorias, não teria uma intervenção, por exemplo, na quantidade de produto que entraria ou saída do país. Isso seria regulado pelo próprio mercado. E essa regulação de mercado, em primeiro ponto, seria bom em razão da livre concorrência. Essa livre concorrência traria um desenvolvimento maior das indústrias internas, sendo que o produto externo poderia chegar dentro do país com uma qualidade superior, forçando, assim, a indústria nacional a trabalhar e buscar uma qualidade melhor ou, pelo menos, equiparada àquele produto que está entrando. No entanto, a relação do liberalismo traz uma indisponibilidade, que é a possibilidade de deter o poder sobre uma única empresa ou algumas poucas empresas de grande porte, fazendo com que os produtores de menor condição, de pequeno porte, não consigam se manter. e isso geraria uma questão relacionada ao monopólio, poderia trazer. Você teria, por exemplo, uma possibilidade de um crescimento desordenado de determinada empresa e esse crescimento, ele praticamente engoliria as menores empresas e, assim, você teria um prejuízo dentro do direito do consumidor, aonde eu não teria possibilidade de buscar melhores produtos. Essa é uma faceta do liberalismo aonde você tem uma característica ruim, uma característica não boa. No entanto, dentro dessa relação ainda existem as possibilidades de benefício que, acreditam os teóricos, é o futuro. O futuro deve ser o liberalismo, aonde o próprio comércio se regula, o próprio comércio se organiza e, caso o comércio se organize de uma forma irregular, o prejuízo aconteceria de forma igualitária, todos teriam prejuízo. Dessa forma, não existe a possibilidade, de acordo com a atividade teórica, de você ter um desvirtuamento comercial. No entanto, o mercado interno ainda assim padece de regulamentações e, ainda assim, tem aquele medo determinado ao desconhecido. Você se entregar a abrir a sua porta para receber produtos, aqueles produtos ainda devem ser melhores analisados, ainda devem padecer, padece ainda nosso sistema, ainda deve haver um desenvolvimento melhor na relação comercial e os acordos a serem traçados por outras nações. Nós temos dentro dessa relação ainda o posicionamento contrário ao liberalismo aonde nós temos a possibilidade da combinação de empresas buscando, por exemplo, as atividades de trust, de dumping, aonde você teria um favorecimento às empresas internacionais que viriam de fora trazendo o seu produto e prejudicando o interno. Mas, para isso, dentro do nosso ordenamento jurídico já foram criados sistemas de defesa e esse sistema de defesa nos traz uma relação contra um colonialismo. O que é o colonialismo? Essa relação de colônia aonde essas grandes empresas não têm a capacidade de criar produtos de forma indeterminada, de quantidades indeterminadas, grandes quantidades sem uma matéria-prima devida. E essa matéria-prima deveria vir de determinados locais, de determinados países, aonde esses países seriam transformados em colônias e essas colônias de exploração serviriam única e exclusivamente à vontade comercial dessas empresas. empresas. A ideia não é fazer esse desenvolvimento. A ideia é trazer uma liberdade, uma liberalização e ainda a possibilidade de todos aqueles entes federativos que participam do comércio internacional fazerem parte de forma a participarem com benefícios fiscais, com todas as normas fiscais aplicadas a terceiros, eu teria a mesma possibilidade. Surge aquele ponto relacionado ao multilateralismo comercial. Várias empresas se organizam, várias empresas de estados diferentes, lembrando sempre que eu tenho dentro da integração regional a necessidade de estado participando com o estado. E essas empresas nacionais de cada um dos seus estados específicos estariam se relacionando e gerando a capacitação e a especificação jurídica necessária para a validade do comércio internacional. Dentro desse nosso tema, nós temos o comércio internacional angariando cada vez mais espaço no mercado interno dos estados e ainda esses estados buscando a integração regional. essa integração regional basicamente ela vem numa tratativa de relação de desenvolvimento e esse desenvolvimento faz com que os países tenham um melhor crescimento, um melhor desenvolvimento humano, um melhor desenvolvimento econômico, um melhor desenvolvimento social. Dentro desse ponto, chamamos a nossa próxima pergunta para que nós possamos continuar a debater. Qual a competência de Ministério das Relações Exteriores em matéria de comércio exterior? Nós temos dentro do nosso estado a relação jurídica de competências para o comércio exterior. Dentro dessa competência, o nosso Ministério das Relações Exteriores nos traz a competência básica para desenvolver, para pesquisar, para criar políticas comerciais. Nós temos a realização de estudos nos mercados internos. Nós temos um mercado específico e o nosso Ministério, ele vai trazer uma relação específica de desenvolvimento, ele vai trazer uma relação específica de desenvolvimento, aonde essa criação dessa política, esse desenvolvimento, dessa pesquisa será amparado e angariado dentro de um estado nacional, dentro de um estado específico, no nosso caso, Brasil, e essa relação que trará os nossos benefícios. Portanto, qual é a competência do Ministério das Relações Exteriores? Nós temos a competência em matéria de comércio internacional em geral e nós temos ainda a realização de pesquisas aonde o Brasil pode ser signatário de outros acordos internacionais, Brasil pode fazer parte de outros sistemas de comércio e ainda o Brasil pode buscar parceiros. Nós temos visto nos últimos governos uma necessidade dos nossos governantes em viagens constantes em busca de parceiros, em busca de novos aliados. Aliados foram feitos na África, no continente africano, ao contrário do que muita gente acredita, existe comércio internacional, existe comércio aonde seja favorecido o interesse de necessidades brasileiras e aonde o Brasil possa oferecer para esses países africanos. Nós temos dentro da relação econômica da África do Sul uma relação de um bloco econômico aonde o Brasil pode fazer parte, aonde o Brasil tem essa possibilidade e essa competência desse estudo, dessa viabilidade é decorrente do Ministério das Relações Exteriores. Nossa relação econômica vem se desenvolvendo a cada dia de uma forma a desenvolver o mercado interno e externo. No nosso país, no Brasil, nós tivemos um bom crescimento da indústria de carros e esse crescimento da indústria de carros ele vem trazendo benefícios sociais. Nós tivemos aumento nas taxas de emprego, nós tivemos consequentes aumentos relacionados ao salário mínimo e nós tivemos ainda um desenvolvimento social ainda acredito que longe do ideal, mas sempre penso, sempre acredito que melhor crescer pouquinho do que não crescer. E nesse ponto, nós temos o comércio ajudando a desenvolver o comércio interno, fazendo com que as indústrias nacionais se desenvolvam cada vez mais, que as indústrias nacionais se organizem a ponto de fazerem concorrência com o mercado estrangeiro. E esse mercado vem propondo algumas mudanças, algumas alterações com uma velocidade cada vez mais rápida. Os produtos vêm sendo atualizados numa velocidade muito grande e você tem hoje uma oferta de produtos internos e externos. Você tem hoje a internet como sendo um meio de compra internacional muito favorável. E dentro do que nós trabalhamos ainda surgem os chamados incotermos, que são os termos relacionados ao fretamento e seguro dessas mercadorias que vêm do exterior. Dentro desses incotermos, nós temos as relações específicas de cada país ao comprar, ao negociar, determinando quem será aquele responsável pela entrega do produto e quem será aquele responsável pelo seguro daquele produto. Cada uma das modalidades vai trazer uma especificação e essa especificação nós temos a necessidade de relacionar valores e dentro desses valores agregá-lo ao valor final do produto. Essa relação sempre é abordada no comércio internacional dentro de uma atividade jurídica. Nós temos o termo jurídico contrato de compra e venda mercantil para poder relacionar todos os termos a serem obtidos, a serem seguidos na nossa realização do nosso comércio. Dentro dessa relação nós temos o comércio desenvolvendo, o comércio crescendo, uma crescente constante dentro da nossa relação e ainda fazem com que nós tenhamos esse desenvolvimento do bloco econômico dentro de uma integração. Fazendo para você uma análise, uma revisão dos blocos econômicos da atividade social, nós temos um exemplo básico, Mercosul, aonde inicialmente tínhamos quatro participantes e esses participantes decidiram se organizarem, se unirem em razão de um mercado aonde ainda temos várias exceções, mas surgem as possibilidades de crescimento e desenvolvimento daquele mercado interno em razão do mercado externo. Nós temos fronteiras sendo rompidas, nós temos barreiras sendo rompidas para criar essa integração e a necessidade dessa integração hoje tem sido muito grande. Nós passamos por um momento de crise mundial e essa crise vem sendo sustentada, vem sendo mantida a sua possibilidade de crescimento econômico até abandonar o momento de crise por parte da integração, por parte das ajudas, dos auxílios de países. Nós temos sempre um mais forte favorecendo um mais fraco. Há possibilidade de sair daquele bloco de crise para um favorecimento. Esse favorecimento pode ser tarifário, esse favorecimento pode ser até de subsídios. nós temos ainda essa necessidade de estudo para que possamos determinar a atividade teórica dentro da integração regional. Nós buscamos nessa aula de hoje um estudo sobre a integração regional, sobre conceituação específica de comércio internacional e a aplicação de blocos econômicos. Nós pegamos em primeiro ponto conceito de integração regional dos blocos econômicos. Pegamos também conceito de bloco econômico. O que é um bloco econômico? Qual que é a função desse bloco econômico? E ainda desenvolvemos o comércio internacional. Nós trabalhamos também um pouquinho sobre a importância do comércio internacional nas relações internacionais. Nós trabalhamos as relações específicas de envolvimento do Estado aonde eu tenho a possibilidade do protecionismo, aonde eu tenho a possibilidade do liberalismo. O Estado participa, o Estado interfere na relação econômica e eu também tenho uma relação que o Estado interfere menos. O Estado quase não se envolve. É a questão do liberalismo. E esse princípio da não intervenção é o interesse é o intuito objetivo do comércio. O comércio busca a sua efetiva aplicação e que o próprio comércio possa se organizar, possa se defender. A assinatura, por exemplo, dos acordos relacionados às reduções de tarifas, o GAT, ele vem trazendo para nós uma utilização básica dos sistemas tarifários reduzidos, aonde se tem uma redução específica. Lá na época de 1947, 48, nós já tínhamos uma tarifação de 50%, hoje, nós já temos uma redução muito grande e ainda nós abordamos a relação entre países, entre blocos, o resultado dessa atividade e, por fim, nós abordamos de forma superficial, de forma muito rápida, os incotermos. Esses termos relacionados com seguro e fretamento, sistema de fretes. Assim, nós vamos continuar a nossa atividade, vamos continuar a nossa próxima aula dentro do que trabalhamos no sistema de defesas comerciais. Nossa próxima aula será baseada em sistema de defesa, nossa próxima aula será baseada em sistemas onde o Estado ele é necessariamente interveniente para trabalhar nos sistemas de dumping, nos sistemas de medidas compensatórias e, por fim, trabalharemos com o sistema de salvaguardas, que são os termos amparados pela OMC. Eu muito obrigado e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Tchau, tchau.